Olá, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E no vídeo de hoje nós conversaremos sobre como praticar a língua de sinais sozinho. Uau, muito interessante, não é mesmo? Mas agora eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal da Uníntese e a curtirem esse vídeo. Vamos então conversar sobre praticar libras sozinho. Se você já tem o hábito de estudar libras ou então está estudando em uma faculdade ou curso ou em outros lugares, não tem problema. E isso é ótimo. Mas, se você tem vontade de aprender a praticar a libras sozinho, saiba que você é capaz de aprender a língua de sinais sim. Você pode pesquisar no Google e encontrar conteúdos e sinais relacionados a libras. E então você estará aprendendo e poderá praticar cada vez mais. Ou você pode pegar um papel e escrever um texto de sua autoria ou escolha, colocar esse papel na sua frente, e enquanto você lê, você aproveita para sinalizar. E então você estará praticando sozinho. Se você perceber que não ficou bom, tente novamente, sinalize novamente. E se você continuar desconfortável e achar que está muito difícil, tente várias e várias vezes, até ser algo natural para você. até que sua prática esteja muito melhor. Ou então, para praticar sozinho, você pode pegar aquele texto que a gente falou anteriormente, pegar o seu celular e começar a se gravar. E então, enquanto você lê o texto e sinaliza, você estará praticando e se gravando. Se você errar, tente novamente e se grave de novo. Se você continuar com alguma dúvida ou não souber o sinal de alguma palavra, sublinhe essa palavra e pesquisa no Google. Assim você vai encontrar o sinal correspondente. Ou então, procure o seu professor e pergunta qual é o sinal. Ele vai te ajudar e assim o processo se tornará muito mais fácil. Depois, você pratica novamente sozinho e se grava. Assim, com o passar do tempo, você vai conseguir sinalizar de uma forma muito mais natural. Isso vai te ajudar muito na sua prática individual e vai te ajudar muito a se desenvolver. Se você estuda na faculdade ou no curso e está ali aprendendo a Libras, mas em casa você não faz nada, não estuda nada, não pratica, como que a fluência vai acontecer? Por isso, aproveite esse momento para você praticar a língua de sinais sozinho. Isso vai ser muito desafiador para você. E é importante que você pratique e busque essa fluência. E então, a sinalização vai se tornar muito mais fluida e muito mais confortável para você. Você gostou desse vídeo? Então, coloque aqui nos comentários as suas sugestões que nós vamos criar novos conteúdos semanalmente para vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho